Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Jean Rezende, alguns já me conhecem, outros não, mas se você não me conhece, conhece o meu trabalho, tá? Aqui no canal, tem um projeto no Discord também, então eu peço que você esteja acessando, tá bom? Mais informações, acesse aí a descrição deste vídeo e aproveitando, já deixa o seu like, por favor, compartilha com seus amigos, tá bom? Porque eu acho que esse conteúdo vai tanto ajudar você quanto seus colegas de sala, de laboratório, ok? Então vamos lá, ó, hoje o que a gente vai trabalhar? Vamos lá, pessoal, hoje a gente vai trabalhar o seguinte, Jean, sequenciei uma amostra ou sequenciei um gene ou uma região do gene, eu quero confirmar se essa região que eu sequenciei, se ela está condizente com o organismo que eu sequenciei, se tem alguma contaminação, se o sequenciamento foi bom ou se não foi, né? Ou eu tenho uma sequência e eu quero verificar a que gene essa sequência, ela se refere. Será que o meu PCR ou será que o meu sequenciamento em si, ele sequenciou a região que eu queria, né? Então é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então eu espero que vocês curtam a aula, tá? Hoje eu quero ensinar para vocês a respeito do BLAST, né? Como que a gente faz essa procura de sequências, tá? Em banco de dados e vamos entender se é significativo, se não é, se a gente pode confiar ou não nesses resultados, tá bom? Então vamos lá, ó. Beleza, então, pessoal, ó, eu tenho aqui minha tela, certo? Então eu vou aqui, ó, no meu editor e eu tenho uma sequência, supondo que eu não sei qual sequência que é essa, tá? Ó, supondo que eu não saiba qual sequência é essa, tá? Vou até tirar aqui, ó, vou colocar aqui, é, sei lá, sequência 1, né? Jean, e aí? Essa sequência aqui, ela é de que gene, de que organismo? Eu não sei, não sei. Então o que eu faço, né? Vou pegar lá, ó, vou copiar toda essa sequência, ok? Copiei toda ela. Vou minimizar, vou abrir o meu navegador, tá? Deixa eu abrir aqui. Isso, aqui, ó, vou abrir meu navegador, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, digitem aí, ó, Blast, tá, ó, Blast. E é essa ferramenta que a gente vai, vai usar, tá? É um alinhamento básico local, tá? Ele vai fazer essa pesquisa, ok? Então, ó, como que a gente faz, Jean? Vamos lá. Acessamos aqui, tá? Mais pra frente eu explico pra vocês esses outros botões aqui que a gente tem, né? Que são outros algoritmos que ele vai rodar, tá? Mas a gente vai usar esse primeiro aqui, tá? Que é um algoritmo que ele vai rodar nucleotídeos contra nucleotídeo. Ou seja, ele vai pegar a tua base de dados de nucleotídeos, tá ok? De nucleotídeos. E vai pegar a tua sequência que também está em nucleotídeos, né? Se a gente olhar aqui, ó, nossa sequência está em nucleotídeos. E ele vai fazer um alinhamento local com as sequências dessa base de dados, ok? Agora, quando eu tenho aqui, ó, protein, protein, ou seja, é proteína, tá? Minha sequência teria que ser proteína e a base de dados também é proteína, tá? Daí eu tenho aqui agora, ó, quando ele pega a minha sequência que está em nucleotídeos e ele transforma em proteína, tá bom? Ou seja, ele vai procurar num banco de dados de proteína ou ele pega a proteína, vai procurar num banco de dados de nucleotídeos, tá? Então, mas mais pra frente a gente discute melhor sobre isso, tá? Eu faço só sobre essa ferramenta, tá? Mas hoje a gente vai utilizar esse primeiro aqui, ó, nucleotídeos contra nucleotídeos, ok? Jean, e aí? Acessamos essa página aqui e agora o que eu faço, tá? Então, primeira coisa, ó, você está aqui, ó, no BLAST-N, né? Que é de nucleotídeos, lembrando que tem de proteínas e os outros algoritmos aqui, ok? Ó, aqui é onde você vai colocar a sua sequência, tá? Ó, então ele está falando aqui, ó, uma sequência no formato fasta, aqui, que é um formato fasta, né? Que é o formato que a gente tem aqui, ó, né? Que começa com sinal de maior, tem uma descrição e a próxima linha é a sequência de nucleotídeos mesmo, né? Então, como a gente já copiou, a gente simplesmente vai vir aqui, ó, e vai colar essa sequência, né? Então, colei ela inteira aqui, né? E daí a gente tem algumas opções, tá? Se a gente quer, ó, por exemplo, colei toda a minha sequência aqui, né? Tem alguma região que eu quero procurar, né? Uma região específica, ah, é da base 200 até a base 400, né? Então, eu consigo colocar aqui, né? Jean, eu tenho essa sequência salva aqui no meu computador, né? Ó, essa aqui não está salva, mas supondo que ela esteja salva lá em documentos, né? Você pode procurar ela por aqui também, ó, em Browse, né? Ó, você clica aqui e, ó, e daí você já vai procurar aqui, ó, em Documents, tá? E daí aqui, ó, eu tenho o título, tá? Do meu trabalho. Eu tenho o título aqui do meu trabalho, tá ok? Então, vamos lá, vamos colocar aqui Teste, tá? Se eu quisesse alinhar duas ou mais sequências, né? Além dessa daqui, porque eu estou alinhando quantas sequências aqui? Estou pegando uma, tá? É uma sequência que eu quero contra a base de dados, né? E agora, se eu quisesse mais que uma, né? Esse daqui, ó, o Database, é o seguinte, tá? Qual o banco de dados que eu quero utilizar, né? Então, nós vamos começar por esse daqui, que é um banco de dados não redundante, tá? Claro, existem outros bancos de dados aqui que são melhores até, tá? Isso vai depender muito do objetivo do teu trabalho, tá? Mas a gente comenta isso mais pra frente no decorrer das nossas aulas, ok? Daí você vai colocar esse mesmo, permanece, né? Com o padrão, que é o não redundante, tá ok? Temos outras opções aqui também, temos, ó, em questão de organismo Jan, eu quero pesquisar especificamente em Homo sapiens, ó Então, já tem aqui, ó, Homo sapiens, tá? Jan, eu quero excluir o Homo sapiens Então, você vai marcar essa caixinha aqui, ó Pra excluir esse organismo, ok? No nosso caso, a gente vai apagar Vamos deixar assim, sem nada Por quê? Será que eu sequenciei certo? Será que não teve uma contaminação, sabe? No PCR que eu estava fazendo, será? O que aconteceu? Então, eu não vou deixar um organismo setado aqui, tá ok? Temos outras opções aqui, que a gente vai deixar como padrão mesmo, tá bom? E, ó, essa caixinha é bem legal, tá? Pra alguns aí, vai vir, não vai vir selecionada, tá? Mas eu gosto de selecionar ela, por quê? Ó, vou selecionar e o resultado desse Blast aqui Ele vai ser executado numa nova janela Por que que isso é importante? Porque você roda, né? Você tem um resultado aqui Você pode voltar nessa página aqui E alterar alguma coisa aqui, né? Alguns parâmetros E rodar o algoritmo de novo E obter um outro resultado E assim, por quê? Porque isso você vai precisar no teu artigo, né? Pra saber o que que você utilizou como base Para ter esse resultado que foi gerado, tá? Então, foi num banco de dados não redundante Você setou pra algum organismo ou não Temos aqui alguns outros parâmetros, tá bom? Que daí, depois a gente comenta sobre isso também Quando a gente estiver falando só sobre essa ferramenta, tá bom? Mas enfim, tá? Deixa eu minimizar aqui E vou rodar, ó Blast Aqui, ó Ele abriu em uma outra aba Se você deixasse desselecionado aqui, ó Ele iria executar nesta página aqui mesmo Tá ok? Então vamos lá, ó O que que ele tá fazendo aqui? Ele tá fazendo aquele alinhamento local Tá bom? Ele tá fazendo, rodando aquele alinhamento Tá? Demora? Demora Tá? Demora um pouquinho sim Depende da sua sequência Do quão complexo é Enfim Só que daí agora a gente tem algumas informações Tá bom? Então vamos lá, ó Jean, quais são as observações que a gente As informações que a gente tem aqui, né? A gente tem a informação sobre a sequência mesmo, né? Sobre a sua sequência A gente tem alguns filtros aqui Que a gente pode colocar nos resultados E a gente tem alguns resultados aqui Bem interessantes, tá? Então vamos lá, ó Primeiro O nome do teu trabalho, né? Que a gente colocou lá como teste Aqui a gente tem um ID pro teu trabalho Supondo que às vezes você feche essa página aqui Você quer recuperar essa página de novo Porque lembra que eu comentei? Que pra rodar esse alinhamento demora um pouco Então você consegue recuperar pelo ID, né? O programa que foi utilizado, né? Que é o BLAST-N O database, ó Que é o de nucleotídeos e que ainda foi o não redundante O ID da sua sequência, tá? A descrição da sua sequência Lembra que a gente tinha colocado lá Sequência 01, né? A molécula, né? Que é do tipo de DNA, tá ok? O comprimento da sua molécula, ó Que é o de 4178 nucleotídeos, tá? E algumas outras observações aqui Filtros, se você quer filtrar esses resultados aqui Com o quê? Com o percentual de identidade Com o valor E Que é o valor esperado, né? Pela cobertura, tá? Se a gente vai excluir ou não alguma coisa aqui Do organismo, né? Se a gente quer, por exemplo, somente para homo sapiens Se a gente quer somente para homo sapiens Então a gente consegue setar aqui Que é um filtro Mas a gente não vai colocar esse filtro aqui agora Tá bom? E aqui, ó Vem essa caixinha selecionada Que você seleciona as 100 sequências, né? Ó Então se você for olhar aqui Tá? Então temos aqui as 100 sequências Tá? Então vamos lá, ó Primeiro resultado que a gente tem é a descrição Tá? É tipo uma tabelinha, tá? Com os principais resultados Tá? Que a descrição da sequência Então aquela sequência, ó Ela se alinhou Primeiramente aqui, ó Uma sequência que é de homo sapiens Pertence ao gene EFTO Tá? Então tem uma descrição do gene aqui, ó E a variante 6 do RNA mensageiro Hum, legal Mas vamos lá Ó, o nome científico, né? Homo sapiens, né? Então a espécie de homo sapiens Temos pra outras espécies aqui também Ó Tá? Temos aqui, ó O score O score eu não vou comentar aqui agora Por quê? Porque daí a gente precisa entrar naquele alinhamento que o BLAST faz Que é um alinhamento do tipo de semente, né? Então isso daí a gente vai comentar em outra aula Senão essa aula aqui fica muito estendida, tá? Aqui eu tenho cobertura Que é isso que você vai olhar E é isso os parâmetros que você vai precisar para o teu artigo, tá? Então vamos lá, ó Cobertura Tião, o que é cobertura, né? Cobertura é o seguinte O quanto da sua sequência Ela foi alinhada à sequência da base Do banco de dados Então foi 100% Ou seja, a sequência completa Tá bom? Então vamos lá Recapitulando A sequência Toda a sua sequência Ela foi alinhada à sequência do banco de dados Agora vamos lá Já O quão perfeito foi esse alinhamento Ou o quão match Ou o quão Qual é a porcentagem de identidade O quão parecido foi a minha sequência Com esta primeira sequência aqui, ó Daí a gente pula esse valor aí Vamos aqui, ó Percentual de identidade, tá bom? Deixa eu tirar minha câmera aqui Ela tá tampando bem isso, né? Então vamos lá Aí, ó Temos aqui a cobertura, né? O carry cover, tá bom? Foi de 100% E temos aqui agora, ó O percentual de identidade foi 100% Ou seja, além do tamanho, né? Todas as suas sequências, tá? Todas as suas... Os nucleotídeos que estavam nas suas sequências É idêntico aos nucleotídeos que estão nessa sequência aqui Tá bom? Então é idêntico, tá? Faz sentido? Faz Por que faz sentido? Porque eu confesso que eu peguei Essa sequência aqui, né? Do... Essa minha sequência Se eu vier aqui dar um ctrl z Ó Você vai ver que eu peguei de lá Tá lá do NCBI Ó o nome dela, né? Ó Homo sapis FTO Ó Vamos pegar aqui, ó Ó O acesso dela, né? 013-63898 Quando a gente volta lá Ó 13-63898 Ou seja, foi daqui mesmo que eu peguei, tá? Que é o número de acesso dessa sequência Ok? Então faz sentido, beleza? Já, mas na minha sequência também deu assim 100% de... De... De cobertura 100% de identidade Tem problema? Não tem problema Só que vai ser Algo redundante, né? É uma coisa que outra pessoa já fez também Já encontrou, tá bom? Mas... Mas... Você confirma o sequenciamento da sua sequência, tá? O teu PCR, enfim Tá? Mas não é um problema Tá bom? Jean O valor E O que é o valor E? É o valor esperado, tá? Vamos lá Só pra jogar direto aqui Quanto mais próximo de 0, melhor é Por que, Jean? Quanto mais próximo de 0, melhor é Quanto mais próximo de 0 Vamos lá, ó Quanto mais próximo de 0 Quanto mais próximo de 0 Menor É o valor Dele ser encontrado Por acaso Tá? Beleza? Quanto mais próximo de 1 Aí a gente inverte esse quadro Tá? Ou seja Maior é a possibilidade A probabilidade A chance De ser uma sequência Encontrada o quê? Ao acaso E isso a gente não quer Tá? Então a gente quer o mais próximo de 0 Beleza? Que é esse perfil aqui O mais próximo de 0 Que é o quê? É uma sequência que Não foi encontrada ao acaso Ela tem um percentual de identidade aqui Mas é pela sua sequência Pelo alinhamento de sequência E não é por acaso Tá bom? Então, ó Se a gente ver A maioria aqui, né? Tá em 0 Só que você vai pegar a sua sequência No mundo real aí, né? Às vezes a gente Pega a sequência Em algum outro gene ali E tem um valor E Com 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 Um exponencial Chegando a Menos 100 Menos 130 120 E assim por diante Isso é bom? Também é bom Porque ao menos 100, né? É vários zeros, né? Então o que a gente vê? Que ele tá bem próximo de 0 Ok? Agora Se esse valor tá 0.5 Ah, aí você já esquece Tá 0.8 0.1 Sabe? Então 0. Tipo Tá bem próximo de 1 Então É... É... Vai fortalecer aquilo Que eu tô falando, né? De ser encontrado Por acaso Ok? Então aqui, ó Quanto mais próximo de 0 Melhor é Tá? Então o que a gente tem que olhar aqui, ó Vamos lá Cobertura O quanto de cobertura O percentual de identidade E o valor esperado Ok? Aqui a gente tem um comprimento, né? De quão foi aqui, né? Claro Se deu cobertura de 100% Então deu os 4.178, né? Que é os 4.178 A gente tem aqui, ó A gente tem aqui, ó 99% Né? De cobertura Tá? E de percentual de identidade Foi 95.05, né? Então, ó E o que que foi Que que se alinhou ali, né? Perfeitamente, ó 4.157 Então você vê que tem uma diferença Assim, tá? E você vê que é de outra espécie também Você vê que o score muda também Tá? Então é isso que a gente consegue ver aqui Tá? A gente consegue alterar essa visualização aqui Pra 10, 50, 100 E assim por diante A gente consegue ver o quê? Um resumo gráfico Tá bom? Ó Em que aqui a gente já tem uma legenda de cores Tá? Deixa eu mudar minha câmera aqui novamente Pra vocês Aí Tá? Isso Tá? A gente já tem uma legenda de cores aqui Tá? Já o que que significa essas cores, né? São os scores Então se tá em preto Quer dizer que o score tá menos que 40 Se tá em azul aqui É em 40, 50 E assim por diante Tá? No nosso caso aqui, ó Tá tudo em vermelho, né? Que é um score maior ou igual a 200, né? Então, ó E daí ele mostra os hits Hits, né? Hits são São cada sequência Isso aqui, tá? E nesse caso também Tá? Então tem aqui, ó Ele mostra os hits Que está É... Como que eu posso dizer? Está ordenado, tá? Então o primeiro aqui É condizente ao primeiro aqui Tá ok? Então, ó A gente vê de forma gráfica, né? A cobertura Então a cobertura, ó Pegou aqui, ó Da basezinho Foi até 4.178, né? Porque Que deu 4.000, hein? Mais um pouquinho, né? Então vamos lá Ó, a cobertura foi completa Né? Você vê que a identidade também, né? O alinhamento Aqui Quando a gente olha a segunda Ó, foi bem parecido, né? Quando a gente olha a terceira Olha a terceira, ó Tem aqui, ó Ó, um gapzinho, né? Quando a gente olha a quarta Ó, ó, ó Tem algo faltando aqui, né? Quando a gente olha lá, ó Primeira Segunda, né? Ó, porque, ó 99% Terceira Agora, olha a quarta 94, tá? Por cento de cobertura E isso a gente consegue ver no gráfico aqui, ó Que isso aqui está afetando Tá bom? Ó Daí a gente vai ver aqui também, ó O percentual de identidade Tá bom? Mesmo aqui foi 100%, tá? Ó Aqui Deu 100%, ok Tá? E assim por diante, tá? Então a gente já começa a ver os espaçamentos aqui, né? Ó O que está acontecendo Continuando A gente tem aqui o alinhamento em si Tá? João, o que é esse alinhamento? Vamos lá Pegamos a primeira sequência Tá? O primeiro hit Contra a sua sequência Tá? Tá? Então o que está acontecendo aqui Nos alinhamentos? Tá? Então ele está colocando, ó O carry Tá? E a sequência Do banco de dados, né? Então realmente está começando, né? Ó No teu caso, né? Ou no meu caso aqui, né? A minha sequência começa no 1 A sequência aqui também do banco de dados Também começa no 1 Sabe? E assim por diante Vamos olhar aqui embaixo, ó Na outra sequência aqui Ó Também Deixa eu ver um outro aqui Um outro exemplo Ó Aqui Já começa a diferente, ó Começou no 1004 Sendo que aqui Começa no 974 Tá bom? Então é essa diferença que acontece ali Vamos lá, então Ó Olhando aqui as posições, né? E olhando as bases mesmo, ó Os nucleotídeos, né? O que está acontecendo? Você vê que aqui foi perfeito, né? O alinhamento, ó Aqui também foi perfeito E assim por diante Por quê? Porque realmente é essa sequência aqui Que eu peguei, né? Agora quando a gente olha o segundo hit É Que é esse daqui de baixo, ó Tadam Esse daqui A gente já começa a ver algumas, ó Aqui é uns mismatch, né? Que não se alinhou Alinhou Mas não é idêntico à base, né? Enquanto que aqui É um T É uma timina Aqui é uma denina Né? E assim também, ó Vai variando aqui Mas teve um alinhamento Ok? E isso afeta aonde? No Aqui, ó Na identidade Tá bom? Então a identidade foi de 95% O valor esperado foi zero Temos a pontuação aqui Temos os gaps, tá? Então teve um gap de 29, certo? Ó Os gaps, tá? Que são os espaçamentos Que precisou ter colocado aqui Vamos ver aqui, ó Sendo que nessa primeira Né? Foi tudo perfeitinho, né? Foi zero gaps Identidade foi de 100% Valor esperado foi zero Temos uma alta pontuação aqui Ok? Deixa eu ver se dá pra comentar mais alguma coisa daqui Ó Mais informações sobre as sequências Tá bom? Taxonomia Taxonomia Isso aqui é muito legal, tá? Porque em relação àquela sequência que você procurou Aí a gente pode procurar pelos organismos Tá bom? Ó A gente consegue procurar pelos organismos aqui Setando aqui organismos ainda Ó Temos o Homo sapiens, né? Que é humano Tá na base dos primatas Temos outros organismos aqui, ó Tá? E tudo pra aquela sequência que a gente tá procurando, tá? Que ele fez ao Alinhou, né? Que realmente é do gene que eu tô estudando, né? Que é o do FTO Que está relacionado ali com obesidade E eu estou vendo também que está relacionado com câncer Tá? Então, ó Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto